Esse é o meu, é o seu 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 Esse é o seu Esse é o meu, é o seu O meu, é o seu O meu, é o seu E o meu, é o seu E o meu, é o seu 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 O seu O meu, é 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 o seu O seu O meu, é o seu